A gente segue por aqui com notícia ao vivo, ela só em Blumenau, um homem foi morto a facadas dentro da rodoviária da cidade. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Jamile Cardoso, que vai trazer todas as informações pra gente de mais esse crime bárbaro aí na cidade. Jamile, bom dia pra você. Bom dia, Rogério, bom dia a todos. Olha, esse crime aconteceu por volta das 10 horas da noite de ontem e de fato assustou os moradores que estavam ali na área de embarque dos passageiros da rodoviária de Blumenau. É muito comum os moradores de rua ocuparem aquele espaço. E ontem houve então um desentendimento entre dois deles e um acabou sem vida. Quando os bombeiros chegaram, ele já estava morto no local. Foi identificado como Marlon Dilson de Lima, de 29 anos, natural de São José a ser a vítima. Tinha 37 boletins de ocorrência relacionados à agressão e à violência doméstica, a lei Maria da Penha. Ele também estava com uma faca na mão. E a partir dali, a polícia começou a fazer buscas na região para procurar o autor desse homicídio. E ele foi localizado minutos depois, ainda nessa região, nas proximidades da Rua 2 de Setembro. O principal suspeito é o Jean Paulo Haber, de 30 anos de idade. Ele, que também é morador de rua, nasceu em Itapiranga. Ele confessou o crime aos policiais no momento da abordagem, mas disse que agiu em legítima defesa. De acordo com informações do Jean, o Marlon veio na direção dele com duas facas na mão, fazendo ameaças. E ele conseguiu tirar uma das facas da mão do Marlon e acabou matando ele com vários golpes. Ele disse que jogou o casaco que ele usava e a arma utilizada no crime em um terreno, nas proximidades da rodoviária. Mas esse material não foi encontrado. De qualquer forma, o suspeito foi preso em flagrante e levado até a central de polícia de Blumenau. E num outro espaço público aqui de Blumenau foi registrado um caso de vandalismo. Ontem pela manhã, um totem que fica instalado às margens da SC-108, na entrada do bairro Vila Itopava, apareceu danificado. As letras que compunham a frase, eu amo a Vila Itopava, em alemão, apareceram no chão. A estrutura já foi consertada. E agora, em tendência, vai tentar identificar, com a ajuda das imagens de monitoramento das câmeras da região, quem são os autores desse ato. A gente tem outros letreiros como esses, espalhados pela cidade, no bairro Garcia, na frente da prefeitura. Eles são muito utilizados por turistas, para tirar fotos, para levar lembranças aqui da nossa cidade. E infelizmente, é a primeira vez que uma estrutura como essa sofre com o vandalismo. É dinheiro público jogado no chão. Voltamos ao estúdio do Santa Catarina no ar.